E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui com essa CB1000, tá ligado? Hoje eu trouxe uma CB1000 aqui pro canal, porque eu atingi 7 milhões de inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá aí participando desse bolo louco de gente, que é o canal aqui, que todo dia cresce muito. Junto com vocês a gente vai ser invencível, moleque! E hoje eu tô aqui com essa CB1000 preta pra gente testar, porque quem sabe essa daqui não vai ser a nova moto do canal. Bom, eu vou mostrar alguns detalhes aqui da moto pra vocês e depois vou sair com ela pra dar uma volta. Vocês vão ver o jeito que é o negócio, vocês vão ver se realmente vale a pena ou não. E a gente também já aproveita pra dar uma olhada se ela anda mais do que a MT-09 ou não também. Pra descobrir se anda mais ou não, a gente teria que colocar as duas, né? Mas vamos dar uma volta aqui e a gente tira aí umas conclusões aí, algumas observações sobre a moto. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Antes, não esquece de se inscrever aí, porque logo, logo tem moto nova aqui no canal, então você tem que tá inscrito. Pra quando sair esse vídeo, você tá ligadão, hein? Beleza? Bom, você liga aqui o jeito que essa motoca chave CB1000, moleque! Ela acaba lembrando um pouco a Hornet, né? Parece bastante com a Hornet, ó, tá ligado? Mas não tem nada a ver com a Hornet. O negócio aqui é muito mais potente do que o Hornetão, galera. O negócio tem que ter um motor enorme, tá ligado? Aqui, ó, tá o painelzinho dela. Vou mostrar pra vocês, ó, o jeito que é o painel, ó. O painel dela é azulzinho, ó, coisa mais linda. E você, cachorrinho? O que que foi? Foi preso, é? Liberdade vai cantar, parça, relaxa. Aê, Black Jack! Esse aqui é meu cachorrinho, gente. Esse aqui é forçado. Ele tá remapeado e ele pega 299 no comidômetro. Vai lá, vai, vem cá, vai. Cachorro violento, gente. E essa moto tem um detalhe aqui na roda também. Olha a roda dela, o jeito que é. A roda dela parece uma roda de carro, tá ligado? Muito louca a roda do negócio. Ih, meu amigo ainda pintou de verde ali, que ficou mais chavoso ainda. Bom, vamos pegar ela aqui agora, vamos dar uma volta, vamos acelerar esse negócio, vamos ver o jeito que é. O poder da CB1000. Quando dá a diferença da MT, ela já é mais pesadona, tá ligado? Vocês podem ver que ela é bem mais pesada do que a MT-09, tá ligado? Agora que você vai puxá-la aqui, ó. Não precisa mais baixinha, já é a pena, tá ligado? Bom, vamos sair daqui de casa agora, vamos acelerar. Bom, já estamos saindo aqui no rolê. Então vamos ver se... E empina no acelerador. É, empina em primeira, tá ligado? A moto é forte. Tipo um MT mesmo, tá ligado? MT e CB1000 tira um pega-loco. CB1000 aqui, galera, tá afiada, hein, mano? Tá afiada, hein, tio? Se eu falar MT-09 no lugar de CB1000, galera, não liga. É porque eu somei louco e a gente acaba falando errado, tá ligado? Mas vamos testar aqui o negócio aqui. Primeiro ela sobe, hein? A MT ela sobe mais fácil, tá ligado? Só que fica elas por elas, né, mano? A CB1000 ela é mais pesada, mas ela também tem mais estabilidade do que a MT. Aqui eu tô em quê? Em segunda, esticou, pegou 140 em segunda, fi. Motor tem o bagulho. E aqui, ó, essa aqui não tá remapeada, não tá nada, tá ligado? Tá normalzinha. Tá normalzinha. É, o bagulho é brutão, filho. CB1000. CB1000 o bagulho é louco. Vamos ver o jeito que é o corte dela. Bruto, bruto, bruto. Queria agradecer nosso amigo aí que emprestou a moto, o Diego. Diego Faustino. Dá uma passadinha no canal dele lá. Diego Faustino 68, tá ligado? Acho que é isso. Um salve aí. Emprestou o motocon que vai fazer esse teste pra ver se vai ser a próxima moto do canal. Eu não sei, tá ligado, galera? Tô bem confuso. E qual vai ser a minha próxima moto? CB1000 anda, hein, mano? O negócio anda. A diferença dela pra MT, galera, aqui que eu tô sentindo, é que eu peguei velocidade sem, tipo, a moto se chacoalhar, ou então comprometer a direção dela, né? Na MT, isso acontece, tá ligado? O que que acontece na MT? Você acelera, você perde a direção do negócio, tá ligado? É, a moto começa a ficar tão leve, mas tão leve, que ela começa a fazer isso aqui, tá ligado? Começa a chacoalhar, e pra dar ruim, mano, muito fácil, muito fácil mesmo. Mas que é louco é, né, mano? Você bebeu, jamais podemos falar que a bichinha não é brava, porque ela é brava, e muito brava, por sinal, tá ligado? Você bebeu. Agora, uma moto que eu quero testar, galera, é a Z1000, tá ligado? Eu já andei na Z1000, é, lá nos Estados Unidos, né, que eu andei, na do Bull, nosso amigo Bull Life prestou a Z1000 pra nós, é, lá em Orlando, e eu dei um rolê lá, né, mas é forte, forte, enfim. Agora, o lance, é, que eu não sei, mano, qual que vai andar mais aí, se é a CB1000 ou se é a Z1000, tá ligado? Que eu sei, a CB1000 tem bastante potencial, tá ligado? Essa moto aqui, ela anda muito, tem torque, tem final, tá ligado? Anda bem a CB1000. É, fica aquela dúvida cruel, né? E a Z1000, mano, que a Z1000 tem de bonita também? Porque essa CB1000 é top, né? Só que ela lembra muito a Hornet, vocês estão percebendo que o painel aqui é bem parecido mesmo com o da Hornet do Danilo, que é o modelo da Hornet mais novo, é bem parecido, tá ligado? Ali, uma Z1000 ali, ó, olha a Z1000 ali, chave do rolê aquela ali, hein? Eu não sei que ano que é aquela ali, teve uma galera que comentou no vídeo que eu fui escolher a moto nova, que a Z1000 que tava lá era um ano, um ano muito, muito, meio antigo já, a galera comentou, tá ligado? E eu sei que tem essa diferença aí mesmo, Diana, tá ligado? Tem a Z1000 que é a mais nova, o farol dela é tipo, ó, é mais quadradinho, tá ligado? É diferente, mano. O bagulho é diferente, tá ligado? Vamos no bololão aqui, a roda tá verde, a moto tá escabão, tá ligado? Eu fui errando mais que o carro do Churros, às 11 da manhã no domingo. E vamos, vamos que vamos, vamos tomar cuidado, ó, e aqui umas minas caminhando ali, ó, e se eu tivesse, se eu pudesse entrar ali, eu já ia trolar essas minas, mano. Aí eu já ia descobrir se tem interesseiro aqui, tá ligado? Mas nesse lago aqui não pode andar de moto ali, beirando o lago, tá ligado? Como é que eu tô passando, bebê? Tô passando, neném. Essa avenida aqui é meio apertadinha as coisas nela, tá ligado? Acaba dificultando um pouco aí o rolê, né? Vem nada aqui. Nada que a gente não conserte no grau. Olha aí, rapaz do céu. Você vê meu aqui, você acelera o bagulho e já vem que vem um fio aqui. Meu Deus, vem lá nesse fio e já cai duro ele é contra o que tá no chão. Pensou? O que que tem aqui? Aqui tem logo uma escola aqui, um mais tranquilo, né? Escola, não pode correr muito perto de escola, mano. Então vamos de boa aqui nessa parte dessa escola aqui. Eu vou vir aqui, ó. Descer aqui pra nós sair mais ou menos no mesmo lugar que eu vi aquelas meninas ali. Que vocês vão ver que não pode realmente entrar ali, se não eu entrava. Se não eu entrava pra trolar as minas, mano. Não ia entrar. Mas não pode, ó. Não pode. Se eu entrar ali, mano, e passar uma viatura e pegar eu ali. Vixe Maria, eu tô pego. Na viatura eu pegar eu ali, eu tô pego, meu irmão. Tô pego. Então não pode, galera. Trolar as interesseiras nessa parte do Igapó. Só na outra. Na outra pode. Porque na outra, fi, hã? Na outra até baile funk que tem, hein? Naquele outro, no outro lago lá que eu vou atrás das interesseiras, até baile funk que tem. O aguilá é louco. Ih, rapaz. Você bebeu uma cruzada no chão, hein? Ó. Xuxi. Vai ser bonito, hein? O barulhão do negócio chega a ser bonito, velho. Ronca gostoso. Forte candidato a ir pra próxima moto, tá ligado? Ó. Só que agora eu não sei se ela tem mais torque ou não que a MT, tá ligado? Parece que ela tem menos torque, tá ligado? Parece que ela tem menos torque que a MT. A MT, tipo, você acelera, sai empinando, tá ligado? Uns maninhos ali jogando um vôlei ali, tá ligado? Queria vir aqui com o drone, mano. Qualquer hora eu vou vir aqui com o drone, tá ligado? Pra dar uma voada aqui no meio aqui, ó, tá ligado? Pra chavear o bagulho. Uma lesão do CB1 aqui, né? Vamos que vamos, né, tio? Acelerar esse bagulho aqui e devolver lá pro Diego. Valeu, Diego, mano. Sério, muito obrigado, meu Diego Faustino. Prestou a volta, mano. Aí, rapaz do céu. Vixe. Opa, abriu o santo. Ó. É pesadinha, né, galera? Dá pra ver aquela pesadinha, tá ligado? CB1 dá pra sentir aquela pesadinha no bagulho. Dá pra sentir que o negócio é pesadinho, tá ligado? Terceiro não levanta no grau também. Igual a MT. MT levanta, né? Mas é mais difícil. Vou falar que é fácil, eu tô mentindo. Não é tão fácil empinar MT em terceiro, mas empina. Tipo, no acelerador, se você fazer isso aqui, ó. Ela empina. Você viu? Vocês viram que eu dei uma esticada e depois repuxei o acelerador, né? Por quê? O torque vem de uma vez, daí, quando faz isso. De Titã dá certo, tá ligado? De CB300, dava certo. Eu aprendi a empinar com a XJ desse jeito, mano, na verdade. Nessa de levantar só no acelerador, tá ligado? Ai, caramba, vai ter umas terrinhas aqui, tá batendo no meu olho. Ah, não basta os mosquitos do dia a dia, né? Agora essas terrinhas. Uia! Rapaz do céu! CB1000zono, o bagulho é bruto. Você tem que tomar cuidado. Porque a CB1000 não é brinquedo não, galera. CB1000 é moto que derruba, tio. É igual a MT, tá ligado? É porque, né, tá acostumado de MT, então nós não sofre tanto aqui na CB1000, tá ligado? Daí, né, fica mais de boa aqui na CB1000, né? Tem uma noção de espaço maior, tá ligado? Ó, vixê! Berra, hein, filho? Cê é louco! Cê é louco, daidão! Bom, vamos dar uma última esticadinha aqui? E vamos lá devolver a moto do Diego, né, mano? Se não, o cara vai ficar preocupado, tá ligado? Fala, mano, o Mike sumiu com a minha moto, velho! Morreu! Morreu esse gordo louco da cabeça! Vamos ver o jeito que ela é aqui. Ixi, os carros meio que atrapalham, como sempre. Mas vamos lá. Vamos ver. Não tem uma decisão de direção, a moto fica mais de boa. Uia! Uia! Mano do céu! O bagulho pegou e deu um soco ali pra trocar de margem, hein? Talvez essa é a diferença da 1000 com a 850. Talvez tenha mais final, assim. E aqui já pegou 200. O bagulho é bruto. O bagulho é bruto. Cê bebeu achar a voz aqui. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vamos. Se você gostou, já sabe. Deixa o dedão no like aí, que é muito importante. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Tá aparecendo aí embaixo aí, que é Mike Moraes. Eu vou postando bastante coisa por lá. E pra você aí que não tem a camiseta ou a blusa do canal, no meu site. Que está aqui, ó. No primeiro link da descrição. Vai lá. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Fui! E aí